Voltamos com WWE para jogar mais um Per Per View É o Payback Lembrando que o homem mais forte do mundo, Mark Henry Ganhou o título intercontinental de Roman Reigns E nesse Payback estaremos a revanche dos dois Você só vai controlar o Mark Henry Quero que ele vença já que ele acabou ganhando Que aquela outra vez eu estou contando o Roman Reigns Então deixa o Mark Henry com esse título O Mark fica aí Vamos dando um puxinho para ele E o Roman Reigns eu vou colocar ele em outro lugar Em outra field e vou ver onde vou encaixar ele certinho Pode ter o Universal Champions também O Samuel Ajo ganhou Pode ser também assim que ele Que ele faça outra coisa antes do Universal Vamos olhar direitinho para nós saber o que vai fazer Mas vamos deixar esse título com o Rolls-Royce Strongman, Mark Henry ele merece Então vamos lá Batalha intercontinental E aí se eu vencer né Porque se eu perder o Roman Reigns volta a ganhar o título E o Mark Henry tem direito a sua revanche E depois nós ver que acontece Então vem aí o desafiante Roman Reigns E esse é o campeão intercontinental Rose Strongman Mark Henry Agora começa o combate Vamos lá o homem mais forte do mundo Vamos ganhar Derruba o Roman Reigns no chão Toma as pernas Lembrando pessoal Isso aqui é o último Homem de pé A match Só vai ganhar depois Que o último homem ficar de pé Como diz a match Ou seja Não adianta fazer 1, 2, 3 Que é o pin Não adianta fazer submissão Não tem descalificação Não tem como dar empatado Aliás Tem É raro né Não tem Se os dois ficarem caídos De descontar até 10 É muito difícil acontecer isso É mais na WM Mas no videogame É muito difícil Geralmente É um só Que fica deitado E o outro levanta Mas Pode rolar Mas é muito difícil Então Assim O homem que sobrar de pé E o outro ficar lá estirado No chão O juiz vai contar até 10 Se o cara que está estirado Não levantar antes do 10 Já era Perdeu a luta E com a luta dessa Você pode usar cadeira Você pode usar É Pode usar o Como é que chama O bastão Você pode É Usar marreta Escada de metal Qualquer coisa E a cadeira Qualquer coisa Que der para jogar Se o público jogar Alguma coisa Também Você pode usar Porque não vai dar Desqualificação E também É Você pode lutar Fora do ringue Também É Para lutar em qualquer lugar Onde o público Está ali perto da entrada Ali na mesa de comentaristas Aqui Qualquer lugar que você pode brigar Que não tem nenhum problema Aí o juiz só começa a contar mesmo Quando você está caído no chão Aí ele começa a contar Se você não levantar até 10 Já era Olha o Mark Henry Vai para cima O Roman Reigns Reverte Soco na cara Do Mark Henry Roman Reigns Vai Vai levando o Mark Henry Mark Henry tenta escapar O Roman Reigns Vai carregando ele O Mark Henry Se solta E vai bater No Roman Reigns E toma Soco no estômago E toma A cabeçada Do Reigns No Mark Henry Começa a contar Ah ali Mark Henry Já levanta no 1 Tá vendo pessoal É isso que funciona Tá vendo Começa a contagem Aí você tem que acertar Um negocinho Vermelho Aí você fica verdinho No caso assim Está vermelho Aí quando você acerta Fica verdinho Aí você tem que acertar Você acertou ali Pronto Já era Mas Cada vez você fica mais cansado E machucado Aquele pontinho Que vocês viram E vai ficando menor Fica mais difícil Pra você acertar Então tem que tomar cuidado Que uma hora aí Se apanhar muito Vai ser muito difícil Se acertar E você pode acabar Perdendo o combate E o Roman Reigns Reverte o Signature Quando ele pega O Mark Henry Vai carregando de novo O Roman Reigns Agora jogou com o muro E vai socando A cara de Mark Henry Mark Henry Levanta no 2 O homem mais forte Do mundo Não dá por vencido Não Sabe o que ele vai fazer Vai pegar uma cadeira O Mark Henry Pega uma cadeira Toma no estômago Do Roman Reigns Bora na cabeça Vai dando muitas cadeiradas No Roman Reigns Mark Henry Quer esse título Ele vai fazer No Roman Reigns Ficar de pé Será que vem poder Não Um soco na fuça De Mark Henry Do Roman Reigns E o Mark Henry Mandou o Roman Reigns Levantar Levanta Levanta E vai Signature Agora vai Derruba E dá uma cabeçada Na costa De Roman Reigns E agora vem Vai levantando Roman Reigns Rod Stronger's Lane Toma Ai Até teve replay Pegou com tudo Será o fim do Roman Reigns Ou ele levanta O juiz começa a contagem One Two Three Vamos ver se vai dar certo Four Five Six Seven Eita Eight Nine E o Roman Reigns Levanta mais Tchim Não deu Para o Roman Reigns Foi só necessário Um Signature Dando a cabeçada Na costa E o poderoso Rod Stronger's Lane Dois golpes Um finalizador E um Signature Acabou com o Roman Reigns E assim O Mark Henry Retém o título E continua sendo O campeão Intercontinental E sai por cima Na feio De controlar o Roman Reigns Quero ver quem vai parar Esse cara Ele derrotou O poderoso O Roman Reigns And two Olha lá Continental Champion Rod Stronger's Lane Mark Henry Será que o Mark Henry Vai acabar Vai atacar o Roman Reigns Ih Ele vai atacar o Roman Reigns Ih Mark Henry Não sossegou não Ele quer mais Pula em cima Estômago Do Roman Reigns Ele vai batendo Sem dó No Roman Reigns Agora ele perdeu Para levantar O juiz manda ele parar Ele não quer nem saber Ele quer bater mais No Roman Reigns Levanta e toma Outra cabeçada Na cofre E agora Mark Henry Vai levantando Vai preparando O golpe Rod Stronger's Lane Quebra Reigns No chão Mark Henry Acaba com o Roman Reigns Esse é o homem Mais forte do mundo E assim termina A primeira luta Pessoal Vamos para a próxima Dá-lhe payback Minha próxima luta É o Extreme Rules Match Kalisto Já está por muito tempo Sendo o campeão Cruzeway Neville O rei dos Cruzeways Vem tentar uma chance Por esse título E aí Kalisto mantém Ou Neville ganha Esse aqui Pessoal Vou fazer assim Para escolher Lembra? Vamos lá Então vou fazer assim Agora Eu fiz Minha mãe Mandou escolher Esse aqui Vou rapidinho Vamos ver Para Vou contar O número Agora Vamos fazer assim 1, 2, 3, 4, 5 Parou Aí onde para Fica 1, 2, 3, 4, 5 Parou Então vamos de Neville Será que o Neville vai ser o novo campeão Cruzeway? Ou o Kalisto? Vai manter o seu título Cruzeway? Aí vem o Neville Combate de real conta-fez E vem o Kalisto O campeão Cruzeway Vamos começar essa luta Esse combate Olá Neville É uma Extreme Rules Match Lembrando que pode usar qualquer objeto Não tem desqualificação Neville O Kalisto desvia Toma no Neville Neville fica deitado no chão Kalisto vai arrebentando Neville Nesse começo de combate Kalisto não perdoa Neville Toma na fuça do Kalisto Eita o Neville subiu Na terceira corte O que que ele vai aprontar? Pula em cima de Kalisto Mas se arrebenta no chão O Red Arrow Igual o Nick Ele faz o Red Arrow Kalisto Kalisto Neville sobe Ele acorda E toma Na cara de Kalisto Olha ele Desce O que que ele vai pegar? Um stick Vai lá e pega E toma Um taco de sinuca No Kalisto Mas ele se defendeu O Neville reverteu Vai bater no Kalisto O Kalisto escapou Neville reverte de novo Vai Toma no Kalisto Olha lá vai o Neville Kalisto não deixa o Neville em paz Gente Pegou a escada De novo Kalisto tira a escada A escada some Ou seja O Kalisto não quer Que o Neville Usa nenhum objeto Tá demais isso aí Toma no Neville E o Neville Tá doidinho Pra usar um objeto Mas não dá tempo O Kalisto Não deixa de tirar Toma no Kalisto Será que agora o Neville Não segue O que ele vai tirar Agora vai tentar tirar Uma table Põe a table Para cima Toma no Kalisto Não Kalisto rouba Table Neville rouba A table De novo Vai Neville Na fuça Do Kalisto E ele vai abrindo A mesa Vai Tentando De novo No Calisto Já sai Será que ele vai Conseguir jogar O Kalisto Mateu Ai Desviou Calista joga o Neville no chão Vai bater Neville, reverte Pula em cima do Calisto Derruba a mesa Aí o Neville pega Vai ajeitar a mesa de novo Agora vai pôr no cantinho do ring Vai pegar o Calisto Não, o Calisto jogou o Neville Neville reverte de novo Pula em cima na cara do Calisto Neville vai dando uma surra Calisto depois de tomar a surra No começo do combate Nossa Powerbomb no chão Usa as cordas do ring E dá um belo powerbomb Vai arrebentar na costa Do Calisto no chão E vem Neville Toma no Calisto Neville ainda quer mais Ele quer mais Ele vai e joga o Calisto no ring Não Calisto que joga ele Conseguiu reverter Neville reverte de novo E toma no Calisto Vai levantando o Calisto Neville levanta o Calisto Pegou o Calisto Não Calisto escapa E toma no Neville Ai ai o Neville Ai ai o Neville Foi jogado na tábua Vem o Calisto E quebra o Neville Na tábua E vai soltar o poder Neville revete Neville manda o Calisto Levantar Toma na cara do Calisto Não Não Neville Não faz Ficar mandando ele Levantar Neville Você ainda acorda Olha lá O que aconteceu Batalha de reverso Neville Caído no chão Agora Neville Vai se levantando Calisto Vem com a escada Neville Vou dar uma na fuça Do Calisto Ixi Agora foi Será que vem Pera ai Ah meu deus Neville Não consegue Subir na corda Vem com a escada Então ele vai lá E pega a escada De metal Neville Joga lá pra cima Ele vai usar a escada De metal De metal Calisto Errou Ah Neville Errou Neville Calisto Manda ele voltar Pro ring Neville Tá se levantando Calisto pega E o Neville Remete Pula Toma E joga Calisto No ring Acaba Tendo a cabeça Na escada E o Neville Vai preparando Finalizador Vem Toma No Calisto Joga A cabeça Dele no chão Do ring E vai Para o finalizador Para a contagem Um Não Calisto Se recupera Mas o Neville Ainda tem poder E vai Para mais um Agora vai Para a submissão Vem o Neville Para a submissão Será que ele consegue Vem o Neville Vem o Neville Para a submissão Vem o Neville Olha o Neville Tá conseguindo fazer A submissão A submissão dele É muito forte Ele vai Mas o Neville Vai resistindo Escapa Apocalisto O que o Neville Tá tentando fazer O que o Neville Tá tentando fazer Tenta subir Não consegue Subir Na corda E o Neville Vai tentar Mais uma submissão Ele vai Agora ele vai Parece que o Calisto Agora vai peidar O Calisto Vai peidar Ele vai peidar Não Ah O Calisto Vai Se recupera De novo São duas submissões Nesses triângulos E o Calisto Vai escapando De tudo Quatro golpes O Neville Vai mudar E o Calisto Resiste E o Calisto Sai um pouco do Rick Porque o Calisto Tem um poder Tem dois Se usar O Signature E o finalizador E o Calisto Vem Toma no braço Do Neville Pegou Rodou E reverteu Neville Vai batendo Vai batendo No Calisto Vai castigando Ele Com a mão Sem usar Objeto Agora vem Levanta O Calisto Bateu E Toma Mais um Signature No Calisto No Calisto Ai Errou Golpe Calisto Sai com as pernas Do Neville Do Neville E Toma O Neville Reverte Agora Neville Levanta O Calisto Levantou E Não Calisto Foi Toma Um chute Na cara O Super Quick Neville Escapa No 2 Calisto Tá com o braço Laranja O corpo Amarelo A cabeça Vermelha E não Desiste Só a cabeça E o corpo Do Neville Tá amarelo Vai soltar A salida Del Sol Neville Reverteu E rouba O poder E Calisto E vai Por um quarto Signature Não Toma Vai lá E bate na cara Será que ele vai soltar O Signature Será que ele vai Ele vai O quarto Signature De Neville Ele vai tentar A terceira Submissão No Calisto Será que agora vai Ih Acho que agora vai E agora vai Agora foi Acabou Quatro Signature Três Submissão Deixou até a cabeça Vermelha Acabou E o novo Cruzeway Champion Neville Não Deu para o Calisto Ficou muito Muito Tempo Muito Mês Sendo campeão Cruzeway Foi quase Um ano Quase Um ano Não Foi um ano Inteirinho Ele era Direto Eu não mostrei Desde o começo Pessoal Mas Ele era o campeão Já faz um tempasso Um ano Já estava na hora De sair o novo campeão E eis o novo campeão O rei dos Cruzeways O verdadeiro dono do título Neville E o Neville É claro que não vai deixar barato Ele ia deixar barato Não Ele tem que bater mais No Calistinho Um solta a pouco E aí o que ele vai fazer Neville Pula no Calisto Agora levanta o Calistito Ele pega Vai tirando as coisas Será que ele vai conseguir Fazer o golpe ali Neville é meio bugado Para essas coisas Na primeira Ele subiu Calisto Nada Eita Levantou O Calisto Nas costas Joga ele no chão E vai Para a submissão É porque Fazer a submissão Perto da mesa Calisto Perto Pelo E o Neville Levanta E Termina A segunda Luta Do Payback Já já nós voltamos Pessoal com mais lutas